Bem-vindos ao Somos Vineyard Podcast, esse é um espaço que nós criamos para poder falar da Vineyard, do nosso DNA, da nossa gente, e hoje nós temos um episódio internacional, ele é internacional porque nós vamos estar falando a partir daqui do Brasil com o Canadá, mas nós estamos falando com gente que é mais brasileira que muito brasileira, quero convidar para estar com a gente aqui o Ricardo e a Diana, que estão falando a partir do Canadá, como eu disse, para a gente conversar a respeito da história da Vineyard. Sejam bem-vindos, Ricardo e Diana, que eu vou chamar de Ricardo e Diana, porque aqui no Brasil é assim que vocês são chamados. Sim. Nós tivemos juntos, acho que essa é a terceira vez que nós estamos juntos esse ano, nós tivemos juntos no Carnaval, depois tivemos no Intervinha e agora de novo a gente pode estar junto. Obrigado por vocês aceitarem o convite, mas conta um pouquinho, o que vocês estão fazendo no Canadá agora? Pois é, nós chegamos aqui três semanas atrás para preparar a chegada dos nossos netinhos, que são gêmeos, mas só era para nascer no fim de agosto, só que eles ficaram tão animados de conhecer nós, é que chegaram, já tem duas, eles têm duas semanas de vida, então a Lucy e Paul, e eles estão bem, mas o Paul pesa 1.2 e a Lucy pesa 1.4, e esse já é engordando, viu? Paul chegou de 955 gramas, mas eles estão bem, eles estão no hospital muito, muito boa, e estão sendo bem cuidadosos, e nós estamos sentindo muito das orações, porque com prematura é uma caminhada, é uma longa caminhada. Ricardo, e como é que é a experiência de ser avô? Fala para a gente um pouquinho aí. Ah, é bem diferente, pode ler, pode ouvir histórias, mas quando você vê o próprio neto, a neta é outra coisa. Estamos aprendendo como é, porque eu só sou um vô duas semanas já. Parabéns, 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 que alegria. Eu sei que tem casamento chegando também, então é uma estação cheia de grandes fatos na família, não é? Sim. Então este é o nosso caçula que deu as gêmeas, o terceiro filho, a Emma, vai casar em duas semanas. E as duas, Bela e Emma, nasceram em Altamira, e nós vamos falar hoje sobre Altamira no Pará. São brasileiras elas, e também canadenses por causa de nós, mas eles nasceram e foram criados lá. E tem outra filha, Olivia, que também está grávida e casada, e ela é brasileira também, nasceu em Santarim. E nós temos mais uma filha, quatro filhas, Annika. E Annika está aqui, uma pastora em uma igreja com imigrantes e esses povos marginalizados, e ela ama o seu trabalho aqui. Uau! Então, assim, para quem está chegando agora no nosso podcast, eu quero que você entenda que nós estamos conversando a respeito da história da Vinerd. Não tem como nós falarmos da história da Vinerd aqui no Brasil sem ouvir, é a partir do Ricardo e da Diana. Eles estão no Canadá agora porque são canadenses, mas criaram, então, nós acabamos de ouvir as quatro filhas no Brasil. Então, para você que está chegando agora, eu vou andar um pouquinho atrás para vocês conhecerem um pouquinho melhor o Ricardo e a Diana. Vocês poderiam falar para a gente um pouquinho a respeito da origem de vocês, né? De onde vocês são? Como é que vocês conheceram a Jesus? Como é que entrou o ministério na vida de vocês? E depois nós vamos chegar no Brasil e na Vinerd, que é o nosso assunto central aqui hoje. Mas se as pessoas poderem entender um pouco melhor com quem eles estão conversando hoje. Ricardo, gosto de brincar com todo mundo no Brasil, que eu sou de descendente viking e ele é descendente menunita. Cheio de paz, cheio de guerra e, por a glória de Deus, a gente dá certo junto. Mas eu venho de uma família que meus pais são os primeiros cristões. Então, minha mãe era católica, para casar com ela, meu pai precisava converter e eles foram fiel na igreja católica, só que na igreja aqui, com 15 anos, todos os jovens não estavam mais na igreja. Minha mãe queria alguma coisa que ia segurar os filhos. Então, essa foi o... Minha mãe convertiu... De uma... Não sei se... Eu só saí da tela um pouquinho e você pode continuar. Ela converteu de uma maneira muito radical, de um evento que só Deus podia colocar na vida dela cristões e ela converteu e mudou a história da nossa família. Então, eu venho de uma família que, até hoje, minha mãe tem 83, meu pai tem 87. São pessoas que ajudam pessoas. São pessoas que botam valor nos mais desprezados da sociedade e eles não pararam até hoje. E todo dia ela tem um evento que ela está... Alguém que ela está ajudando, entrando em contato com o Face ou um jovem. Então, é assim que foi minha vida. Então, esse ajudou muito o meu caminho de ser missionária, porque era muito natural de importar sobre os outros. Então, eu sou muito grato da minha criação, mesmo que foi metade que não era na igreja e depois nós entramos. O exemplo dos meus pais foi a diferença com Jesus na minha vida para ser missionária. Então... Esse verso fez muita diferença, né, Diana? Muito, muito. A família dela é muito hospitaleira. E sempre a casa dela tem sido cheia. Até hoje está ainda cheia. Hoje tem muita gente lá, mas sempre é assim. Então, a Diana foi criada nesse ambiente. Mas também eu, meus pais sempre foi uma casa cheia de pessoas visitando. Os dois têm muitos irmãos, meus pais dos dois lados. Eu fui criado numa lar e numa cultura menonita. Mas o menonita moderna, que não vestiu com preto e coisas assim, vestiu normal. Mas eles foram muito evangélicos e muito atraídos para missões. Eu tenho vários tios e primos que foram missionários. Então, quando eu fui criado, eles voltaram para Canadá, aqueles três ou quatro anos, e ficaram em nossa casa com histórias de Borneo, Indonésia, México, vários países. Israel, Papua New Guinea. Então, eu fui criado com essas histórias e esses heróis na família. Mas chegou a tempo, a nossa cultura também foi meio fechada, e eu fiquei rebelde. Então, saiu da igreja, saiu da escola, parou com 17 anos, saiu da casa. E acabei lá no norte do Canadá. E lá no norte do Canadá, eu entreguei a vida para Jesus de novo. Eu cheguei ao limite. E eu voltei para o sul, para o meu tio, e ele me batizou na água e orou para o Espírito Santo. E esse tio também falou sobre John Wimber. E esse foi lá no ano 85, por aí. Uau. Então, em um hotel aqui, eu acho que John Wimber não estava lá, mas Gary Best e outros do Vineyard Canadá. Eu fiquei nesse hotel e não teve espaço na conferência. não teve espaço na cela que eles alugaram. Então, eu fiquei na porta e eles falaram não, mas não tem mais espaço, está tudo fechado. Eu falei, então, tudo bem. Eu fiquei na porta, fiquei na porta, fiquei na porta. Finalmente, ele me deixou entrar e fiquei preocupado. E eu fiquei lá ouvindo. Foi a minha primeira experiência em Congresso da Vínia. Mas, então, eu voltei para o norte do Canadá e eu bebei três anos, 20 quilômetros do ciclo do Ártica. Então, no hotel, não teve igreja perto, foi 400 quilômetros para o norte ou 500 quilômetros para o sul. Então, eu fiquei lá, o único cristão e com alguns outros nosso trabalho foi para deixar a estrada aberta nas temporais e na neve e coisa, preparando a estrada. E lá, eu comecei a formar a minha vida espiritual com esse pessoal lá. E Deus me tratou muito especial lá. até agora, eu acho que esse foi como lua de mel. O tempo com Deus lá foi especial. Então, foi uma alicerce para o chamado que ele teve para mim. Então, a Diana vem dessa herança de berço, você também, criado ao redor dessas histórias missionárias. Aí, vocês têm a sua própria experiência com Deus e, gradualmente, vocês vão direcionando a vida de vocês para missões. Antes de ir para missões, o que é que vocês estavam fazendo exatamente? Antes de vocês, efetivamente, saírem do país de vocês para servir em outros lugares? Eu era jovem, eu sou mais jovem do que Ricardo. É claro. Eu era jovem, mas eu fiz várias viagens missionárias para a África e outros países com grupos. E, quando eu estava no Canadá, ao lado, perto da casa dos meus pais, tinha um apartamento com criança marginalizada. Então, eu comecei um grupo de criança. Aqui, na época, eu achava que era normal, mas não era bem assim, de fazer fora da igreja. E eu comecei, meus pais, claro, apoiavam, e depois eu mudei para outra região da cidade que era mais ainda afetada de várias coisas. E esse foi o que eu fiz, porque eu era ainda, eu fui para o Brasil com 23 anos de idade. Não, 24. Mas esse que foi o que, além de servir na igreja, eu já estava fazendo coisas fora da igreja como evangelismo com crianças que eu gosto muito. sim, e eu estava trabalhando nas máquinas pesadas, asfaltando ruas, eu fui parte de uma equipe, mas também na igreja, eu queria fazer alguma coisa. Então, eu falei finalmente com os pastores, qual é o... Tem uma sala de escola dominical que ninguém quer. E eles falaram, esses rapazes de 10 anos. Então, porque foi uma igreja meio grande, então, talvez teve 15, mas depois daquele ano, eu fiz tudo de domingo, eles queriam voltar para ter 11 anos na sala, mas teve outro grupo de 10. Então, eles deixaram permissão especial. E no outro ano, a mesma coisa. Então, eu tive rapazes de 10, 11, 12 anos. Nós fizemos campos, muita coisa entre os tempos, mas também eu contei muita história missionária para esses filhos. E durante esse tempo, nós casaram, eu fiz muita amizade com a irmã dela, eu já era amigo, e com a família e nós casaram. Então, quando nós voltávamos da lua de mel, nós fomos direto na próxima terça-feira para os pastores. Agora, queremos ser missionários. Uau! Na próxima terça-feira. E eles falaram, olha, vocês acabaram de casar, fica um ano. Estou desfrutando a vida e fica aprendendo a viver juntos. Mas eles me deixaram permissão de ensinar aquela escola do Menacal. Então, a Diana me juntou como parceria para ser professora. E tinha um conteúdo que eles davam, um livro. O Ricardo nunca usou aquele livro. Todo domingo eram missões. Aventura com Deus e missões. e esses meninos hoje têm altura grande, são homens, têm famílias. Até hoje, eles encontram o Ricardo e dão um abraço tão carinhoso. Eles gostam. Então, Deus mudou. Bom, duas coisas importantes aí que eu estou vendo. Primeira coisa, vocês já serviam na igreja local antes de fazer qualquer ministério como missionários para fora. Já missionavam em casa, na igreja, já serviam. que algumas pessoas falam, o dia que eu for para a África, o dia que eu for não sei para onde, eu sempre falo o seguinte, se você não faz agora, você não vai fazer depois também. Então, é muito claro, essa vocação, ela vem de dentro para fora, já é a partir da igreja. Outra coisa interessante é que vocês se encontraram, vocês se conheceram e se casaram nesse contexto de igreja. Então, para aqueles jovens solteiros que estão ouvindo a gente, fica o encorajamento, nós queremos gastar o resto da nossa vida com alguém que tem os mesmos valores, os mesmos sonhos, as mesmas paixões, e os frutos vão acontecer. Então, deixa de onde nós paramos. Então, vocês se casam, duas perguntas, quanto tempo depois, então, vocês efetivamente vão para a missão e se o sonho era Brasil mesmo, se esse era o plano, como é que surgiu o Brasil nessa história? Quer falar? Pode falar. Foi dois anos, um ano depois, voltamos com os mesmos pastores, falou, agora estamos prontos, foi um ano. Então, foi um ano preparando, ganhando apoiadores, falando com todo mundo, e o processo é muito grande, quem quer ser missionário tem que ter coragem de não desistir de tanto documentação, não é fácil, mas a gente conseguimos, e com dois anos depois de casar, a gente já estava morando no Brasil. E meus pais, nessa época, antes de achar Brasil, meus pais já tinham mudado para a África, porque mesmo que meus pais são tudo que eu já falei, eles são muito corajosos. Então, eles ouviram uma necessidade lá na África e foram lá com 55 anos de vida, acho que meu pai tinha. e lá ele estava chamando nós para Mozambique, porque ele era muito sério lá no Mozambique, muito carente, muito guerra, e então a gente tinha planos de ir para a África. Eu sempre ia ser missionária na África, todo mundo na minha escola que não era particular, todo mundo sabia, Diana vai ser missionária na África. Você já foi uma de vocês? Já, já. Ela já foi de curto prazo uma de vocês? É. Então, foi esse foi o mais, chegou um evento que mudou o nosso foco do livro. Sim, um dia nós estávamos na oração para ser missionários e um profeta que nunca profetizou antes para nós, um homem de idade, ele falou, África não é como vocês acham agora para vocês, Deus tem outra coisa para você, outro lugar. E naquela semana nós achamos um jornal que estava no nosso prateleiro em nossa casa para um ano, o ano, nós fomos casados um ano, esse foi o início do segundo ano, então, nesse jornal já teve um ano ou dois sobre a vineyard, a Grace the Vineyard e Vineyard no Brasil. Então, eu liguei aquele número e o homem falou, eu falo, será que vocês podem treinar nós para Mozambique? e ele falou, você precisa falar com o diretor. Eu falava, mas como? Ele falou, ele está lá no Amazonas. Eu falei, será que ele tem telefones lá? Como eu posso falar com ele? Então, de repente, no próximo domingo, ele estava em Washington, estado de Washington, que é bem próximo da nossa casa, nós moramos perto da fronteira com os Estados Unidos. Então, eu liguei o Vineyard lá, ele estava preleitor numa vineyard em Kent, Washington, com Roy Conwell. Então, nós fomos lá, Roy, eu liguei o pastor lá e ele convidou nós para almoçar com eles, conhecer esse missionário brasileiro que era Vineyard, era Luke Huber. Então, nós juntos vieram para Canadá, porque ele era o preleitor para Cruzados para Cristo aqui para uma semana. Então, ele convidou nós para sentar na mesa com ele e a sua esposa, Cristine, e eles conversaram, fizeram uma amizade e convidou nós para ajudar a Vineyard no Brasil. Então, este foi ano 92, semana 92, demorou um ano, nós apresentamos eles para nossos pastores e demorou um ano para nós ganhar apoio com pessoal, parentes e igrejas e as pessoas que queriam apoiar nós como missionários. Em outubro de 93, nós mudamos para juntar Luke e Cristine lá no Santarém. Quer dizer, então, que já era a segunda vez que você estava cruzando com a Vineyard, porque lá atrás você falou na época do seu reencontro lá com Jesus, agora novamente dessa forma não planejada, vocês estão, então, com dois anos de casado, tudo isso acontecendo e 93, então, é que vocês se mudam para o Brasil. Sim, mas... Desculpa, eu só vou abrir um pouquinho mais, porque a minha curiosidade fica enorme aqui. Dois anos, quando vocês vêm para o Brasil, então, vocês ainda não tinham filhos, estava essa mudança, no segundo ano de casado, encontro com esse missionário, desejo para Moçambique, encontro com alguém que está no Brasil, português, treinamento, Vineyard, vem para o Brasil. Agora, assume aí, Diana. É, a gente já teve Anika, nossa primeira filha, que ela nasceu em 92, e a gente já estava grávida com a nossa segunda filha, Olivia, quando nós chegamos no Brasil. Então, seis meses depois que eu mudei, chegou a primeira, segunda filha nossa, a primeira brasileira, que é a segunda filha. Então, vocês já chegam com um bebê, né? Um bebê e grávida. Um bebê mamando e Diana grávida. Uau! Agora que eu sou avó, eu falei para minhas filhas, por favor, nunca vá para outro país para ganhar os netos, ganha todo mundo no Canadá. Mas você sabe assim, que nos dias atuais, muitas pessoas limitam muito a vida por causa dos filhos, né? E tem pessoas que deixam até de frequentar a igreja por conta disso. Eu fico olhando a história de vocês, vocês não eram simplesmente a um culto de domingo, vocês estavam mudando a vida de vocês para um outro país, iniciando uma outra carreira, quer dizer, essas meninas foram criadas dentro desse ambiente, né? Mas fala aí, vocês chegam no Brasil, então, dessa forma, e aí, quais são os próximos passos? Como é que essa história se desenvolve? Deixa eu me voltar só um pouco, em ano 1985, eu conheci o Vineyard primeiramente nas montanhas do Canadá. Ano 88 e 9, eu fui para o seminário em Texas. Diana também estava lá, como solteira, outros estavam lá, e lá eu fiz parte de uma igreja Vineyard, uma plantação de uma filha espiritual, do John Wimber, era uma dos parceiros do Mark Fields, e o John enviou ele para plantar uma lá em Dallas. Então, cada domingo eu fui para aquela igreja, eu aprendi como eles fizeram a adoração, eu vi o espírito mudando naquela igreja em Dallas, aquela igreja plantação, mas a pessoa sendo curada durante o louvor, e essa experiência me puxou muito também, e também eu fui para umas conferências da Vineyard com John Wimber e eu e Diana, então, nós tivemos vários pontos com a Vineyard entre 1985 e 1993, quando nós finalmente chegamos no Brasil. E meus pais, como era católica, eles foram para uma igreja carismática, e quando eu fui para essa conferência com John Wimber, a primeira coisa que chamou minha atenção é que eu nunca gostava do estrela no púlpito, chamando toda a atenção, e John Wimber ensinava sobre cura e ficava do lado, só sorrindo, não orando para ninguém, deixando todo mundo brincar, e eu sabia que no meu coração esse era o estilo que eu gostava, eu gostava desse todos podem participar, não é só os top top, então, chamou muita atenção. Outra história interessante daquele época, aquele profeta, ele não, ele era também, outro, ele era uma doutora, também, médico, médico, mas ele era batista, ele não acreditava no Espírito Santo, e um dia ele estava em Vancouver, e ele ouvia uma coisa sobre cura espiritual, não sei, então, ele pensou, eu vou lá, eu vou ouvir e corrigir eles, porque esse é muito errado, então, ele foi lá e foi John Wimber, lá, e ele foi tocado, e ele viu as pessoas lá numa forma que ele nunca tem visto antes, então, naquela época, eles venderam pacotes de fita, cassete, duas conferências, gravado, então, sempre teve um mês com talvez 20 conferências com vários assuntos, ele comprou tudinho, uma de cada, então, numa caixa cheia, então, ele deu essa caixa para o meu sogro, para levar para a África, porque o sogro estava indo, sogros para a África, mas o sogro não estava indo de imediato, então, ele deu para mim, então, eu, quando eu estava asfaltando as ruas, aqui, primeiro ano de casamento, eu assisti, ouviu todas as conferências da Igreja da Vínia, eu ouvi o John Wimber e outros preletores daqueles anos, então, naquele seminário da Vínia, foi muito doce aquele ano de aprendizagem e praticando também. É, realmente, Deus estava conectando vocês com a Vínia de uma forma não planejada, né? e essas conexões estão acontecendo e, de repente, vocês estão no Brasil para plantar Igrejas Vínia, com essa, agora, nessa iniciativa, como chamava o movimento? É o movimento Paz, não era? Era Paz na Amazônia, alguma coisa assim? Como é que era isso? Projeto Amazonas. Projeto Amazonas. Projeto Amazonas. A Igreja da Paz, é. Então, voltando para o que você perguntou, nós chegamos no Brasil com um bebê, grávida com a outra, logo ganhou a segunda filha e, como você falou, tem uns que acham que crianças limitam nossa capacidade, mas, esse nunca foi nossa história. Também, nunca foi de último lugar nossa família, foi Deus, família e ministério. Então, hoje, se você fala com nossas filhas, cada um vai falar que elas amaram a vida com os pais no ministério, porque nós envolvemos elas junto conosco e chegando no norte do Brasil com meninas loura de olhos azul, foi uma chamada, foi uma charme muito, muito boa, que pessoas gostavam de nós por causa delas. Então, Deus usou muito elas na história do norte da Avenida. Sim, e quando nós casávamos, logo depois, no primeiro mês, nós começamos a pensar sobre filhos, será que nós devemos ganhar um dinheiro e organizar nossa vida e preparar bem para depois ter filhos? Ou vamos ter filhos logo e viver a vida com elas caminhando? Então, nós resolvemos isso. Então, cinco meses depois, a Diana engravidou e esses filhos têm, nós fizemos essa jornada juntos, essa jornada missionária. Grande parceira. É outra coisa muito da cultura desses dias também, as pessoas adiando o casamento, adiando ter filhos, adiando, adiando, adiando. O dia que tiver tudo resolvido, então se casa, então tem filhos, o fato é que Deus vai resolvendo as coisas para a gente enquanto nós caminhamos, essa é a história de vocês também. Sim, essa é a história. Deus foi muito fiel. Agora, me fala dessa, me fala dessa, vocês vieram para o Brasil junto com outros missionários, vocês foram recebidos por missionários que já estavam aqui, que conexão é essa que trouxe vocês para o Brasil, com quem vocês estavam nesse começo? Eu sei que daqui a pouco vai entrar Clemilde e Angelita nessa história, mas não vem na hora. Esse mesmo cara que era diretor da Paz, Projeto Paz, ele nos convidou. Então, quando nós chegamos, nós morávamos perto deles, eles foram benços nas nossas vidas, Luke e Christina Huber, eles nos ajudaram e explicavam as coisas e foi uma recepção muito doce e importante para quem muda de país, porque depois de três meses eu chorei, falei, não quero essa vida. No Canadá eu tinha casa, carro, dinheiro e a língua. E amigos. E amigos. E família. E aqui eu não tinha carro, não tinha dinheiro, era cruzeiro, eu não entendia nada e eu não podia falar nem fazer amizade, gente, mas só uma vez que eu chorei. Mas Luke, que convidou nós, era também um amigo pessoal do John Wimber e Luke e John Wimber fez aquele acordo e nove meses depois nós chegou, Lucas faleceu num avião. Então, Paz não teve uma, tipo, plano B, eles precisavam fazer os planos no caminho, porque, então, eles resolveram vamos na outra direção e deixar o Vineyard ser sua e nós vamos ser nosso. O plano era para a gente, Paz ia ser Vineyard com o Luke. Então, nós chegamos aqui e tudo mudou muito rápido, que não ia ser mais Vineyard, porque Luke faleceu e os outros não tinham a mesma visão. Então, de repente, nós ficamos nesse... Nesse... Um parêntese também para quem está ouvindo esse podcast, o Luke é irmão do Eib. Sim! Não é isso? Ele é nosso amigo. da Igreja da Paz. Outro dia, eu assisti um podcast onde ele estava contando a história e ele menciona que o irmão dele saiu, então, para ir para a região Xingu para plantar igrejas. Ele não chega a mencionar que eram igrejas Vineyard, mas quando ele estava contando essa história, eu falei, uau, é a parte da história onde os meus amigos entram. É, foi. Ele estava indo lá para a região do Xingu para iniciar essas novas igrejas, que agora, as coisas se encaixam, eram igrejas Vineyard. E ele faleceu em um acidente com um avião, é isso, não é? Sim, com o Taleb. Sim. Sim, mas ele falou conosco também e outros lá falaram conosco que o Luke sempre falou, eu estou plantando estes para a igreja da Vineyard no Xingu. Este foi porque ele foi lá a primeira vez, logo depois, este encontro com John Wimber e foi contado naquele jornal da Vineyard naquela época. Então, a DNA da Vineyard era do início no Xingu e mesmo como pais ajudou a nós começar. Então, nós seguimos o plano do Luke e mudamos em 94, falta de mira, grávida com a terceira filha. Chegamos, eu estava com oito meses grávida, com um mês ela nasceu e quando ela tinha três dias de vida o liderança chegou e queria saber nossa decisão. Ela tinha três dias de vida, se a gente ia ter Vineyard ou a outra e nós olhamos, literalmente, olhamos um para o outro na mesa e falamos Vineyard. Então, Deus... Posso fazer um outro parêntese aqui? As histórias vão se cruzando. Eu contei lá no podcast que eu tive com a Elba que no ano de 96 eu encontrei Bob Fulton lá em São Paulo e naquele dia uma coisa que ele disse foi o seguinte, durante muitos anos nós tínhamos convites para vir para o Brasil, mas agora nós acreditamos que é a época que o Brasil, que Deus está nos convidando para vir para cá. Então, assim, o que estava acontecendo na vida de vocês e na vida de outras pessoas realmente era um movimento de Deus, né? Sim. Então, em 96 vocês se mudam para Altamira e aí essa decisão nós vamos continuar e nós vamos plantar igrejas da Vinha, não é? Nós mudamos para Altamira para plantar igreja da Vinha. Lá, de repente, ah, não vai ser, então o que vocês vão ser? E nós decidimos que não tinha outro caminho para nós, era o que a gente desse tempo todo, anos e anos, Deus cruzando, como você fala, nosso caminho. Sem o Luke, quem era o grupo? Vocês estavam sozinhos? Quem são? Quem está nesse momento, vocês estão com três filhas já? Sim. Com o cunhado do Clenildo e a irmã dele e ele estava lá como auxiliar do cunhado. Clenildo e Angelita foram os primeiros pastores da igreja central lá, que começou em uma... Eles eram ajudantes da outra região e mudou para Altamira para ajudar. Ok. Mas eles plantaram Elba e Clenildo e Angelita e o cunhado do Clenildo também e sua esposa Clancy e Nilton começaram vários grupos. Quando nós chegamos lá, porque nós estávamos no Canadá para um imprevisto com a nossa família, quando nós voltamos lá, a igreja começou na nossa garagem. Então, e com... Altamira. E Altamira. E assim cresceu para a igreja central. É. E entra... Desculpa, Diana, mas assim, eu estou vibrando com essa conversa aqui, esse é o problema. Porque eu estou ligando os pontos, porque nós ouvimos no primeiro podcast que a Elba chega em Santarém e ela vai trabalhar e vai morar com esses gringos. Ela vai morar com esses canadenses, no caso, né? E a partir dali a história dela toma todo o rumo que ela contou e a gente vai ter que voltar com a Elba para contar muitas outras aqui. Mas então, quando vocês se mudam para Altamira, então, a Elba está com vocês já, não é isso? Ela foi na frente. estão com estes outros e a igreja nasce na garagem da casa de vocês. Continua daí, Ricardo. Vamos voltar um pouco. No primeiro ano em Santarém, primeiro ano para nós, no Brasil, nós não sabíamos nada de português. Então, nós estávamos aprendendo português e vivendo com a missão lá do Paz. E Clemildo e outros estavam já, Luke começou a missão lá no Xingu neste tempo. Porto de Mois. Ao mesmo tempo, em 93, quando nós chegávamos lá também, abriu no Xingu. Clemildo voltou do Xingu para Santarém, onde seus parentes estavam, e ele foi para conhecer nós. E Luke falou conosco que quando nós estávamos prontos para ir para o Xingu, ele falou, quando vocês estão prontos, vocês precisam ir lá. Mas depois de nove meses, Luke faleceu. Ele não teve planos por isso. Ele era uma jovem, 41 anos. Sim, sim. Mas nós continuávamos com o plano. Então, no segundo ano, nós ficávamos em Santarém, fora da missão, ajudando com uma igreja pequena. Nesse ambiente de um bairro longo dos outros missionários, nós precisávamos ajuda. E um dia uma moça foi na rua em frente da casa, não era asfaltado, era grama. Grama e areia. E uma moça chegou lá batendo palmas, será que vocês precisam ajuda? A gente precisava. Eu estava com dois bebês e meu irmão morava conosco com dois bebês. e foi a Elba. E minha mãe corajosa que estava lá falou, chama aquela menina para ajudar nós, gente. A gente estava fundando com bebês. A Elba teve 16 anos e ela estava no segundo ano da escola. Ela queria trabalhar com nós para estudar, segundo ano na escola. Saindo da Monte Alegre, uma comunidade menor no beiro do Rio Amazonas, para estudar na cidade. Mas voltando para a Clínida e a Angelita, nessa época, nós convidamos eles para comer em casa. Sem eu saber, a minha secretária, que não era a Elba na época, falou para a Angelita não comer na casa desse canadense. Ela fica brava quando a gente come. Ela não gosta. Ela quer a comida para ela. Era todo o tempo. Se alguém me conheço, ele sabe que foi mentira. E a Angelita acreditou. E ela foi lá com coisas, merenda na bolsa para a Jónatas para não passar fome. E um ano depois, ela falou, Elba, ela falou, é mentira. A Diana ama fazer comida e dar para o pessoal. Então, foi nosso primeiro encontro. Foi meio eles não conhecendo nós e nós, mas foi um... Esse foi o quê? Que ano que nós conhecemos com a Angelita? Ah, 94. 94. É interessante, assim, aqueles que estão nos ouvindo que são da Vinerd, eles são muito familiares, né? Com o papel, né? Que vocês, o Plenildo, a Angelita, a Elba fazem, o Steve, nesse movimento. Para quem está chegando agora, é o seguinte, nós estamos visitando um momento onde Deus estava conectando essas pessoas, né? Que hoje são os principais líderes da Vinerd aqui no Brasil e que plantaram dezenas e dezenas e dezenas de igrejas, mas naquele momento eram eles ali chegando numa nova cidade, um casal de canadenses, uma adolescente, um casal jovem também, com filhos pequenos, como Clenilda e Angelita. Então, esses nomes, para quem está chegando agora, esses nomes talvez sejam novos para você, mas esses nomes são pilares daquilo que nós chamamos de Vinerd no Brasil agora. e eu fico tentando imaginar tudo isso, né? Vocês chegando nessa cidade, tudo tão novo para vocês. Por que Altamira? Porque as pessoas falam, né? Que plano é esse da Viner, né? De começar as coisas em cidades como Altamira e Piratininga? Eu falo, olha, é o senso de humor de Deus. Por que Altamira, gente? Porque nós queríamos plantar uma base, um centro de plantação de igrejas e Lucas falou conosco sobre o Rio Xingu e o plano era abrir uma base e depois ir para Moçambique, aprender em Brasil para ser treinado e Lucas falou, até eu vou contigo, ele falou. Mas eu não sei, porque ele era um pioneiro, ele gostava desse tipo de coisa. Mas quando nós fomos para várias viagens em ano 95 para o Xingu, viagem de pesquisa, nós vimos muitos lugares longe de um centro, mas o centro era Altamira, porque teve o rio, acesso dos barcos e teve também uma estrada. Então, nos dois lados da estrada teve muitas comunidades. Também teve o aeroporto, então, deu para nós convidar Kifes e outros estrangeiros para ajudar. Então, era o centro até Altamira é o maior município no mundo, eu acho. Enorme. Muito selvagem. muitas comunidades que ficam ligadas com Altamira. E outra coisa, não tinha nenhum outro missionário brigando para ir lá, então, é ideal. Muito boa. Não tinha pila, não. Muito boa. O Luke, provavelmente, com essa visão dele, ele teve um pensamento estratégico ali para a região, por tudo isso que você está falando. Agora, vocês chegam nessa cidade, vocês vieram do Canadá, gente. Quem está ouvindo a gente aqui é um monte brasileiro. Vocês saem do Canadá, com toda a estrutura do Canadá, e chegam nessa cidade, Altamira. Eu conheço Altamira hoje, há alguns anos. Mas Altamira daquela época devia ser uma cidade muito menor, violenta. Que ambiente é esse que vocês chegaram lá em Altamira? Conta para a gente. Tem mais um pouco da nossa história. quando nós viemos do primeiro beijo, no outubro de 93, com Diana grávida e uma neném mamã. Quando nós encontramos Lucas, ano 92, ele falou, ah, pena que você já tem um filho, porque se você teve outro no Brasil, você pode se tornar logo brasileiro, porque o filho é brasileiro. Ganhar cartão permanente. Nós falávamos, nós não vamos parar com só um. Mas também o irmão da Diana, era o melhor amigo do seminário, ele também casou. Então, nós éramos cunhados, e a esposa dele também estava grávida. Então, nós quatro viemos. E ela deu a luz logo e voltou para o Canadá e nós ficamos. Mas eles voltaram e fizeram um avião em casa aqui para exportar ou importar para o Brasil uma outra leve que ajudou muito nos primeiros anos. mas eu e Rossi, então, nós fizemos uma viagem de pesquisa para ver o Altamira. Nós esteve, depois de um ano no Brasil, nós ganhamos um bandarante. E essa estrada da Amazônia era mais ou menos 10 centímetros de poeira. Era dois quilômetros de poeira atrás de uma caçamba ou uma truque. E nós fizemos 14 horas para chegar na Transamazônica em Altamira com um pastor brasileiro, Tumotio, outro jovem conosco, nós três. E Tumotio agora é um pastor lá também, da Vineyard na região de Altamira. E tem sido muito amigo para 30 anos já. Mas então, nós três chegamos na cidade e precisávamos abastecer o caminhete. E chegamos nessa cidade de cowboy de interior, né? então, nós falávamos com Tumotio. Você entrar, ele conhecer um pouco sobre esses orgões que ajudam fazendas e roças como Imater, o Sema. Você ir lá e ver se tem uma chácara para vender por aí e nós vamos abastecer e depois de uma hora ou 15 minutos nós voltamos, nós pegamos você e vamos achar um lugar para dormir. então, quando nós voltávamos, ele não estava lá e nós pusávamos um pouco e olhamos e nós estávamos para sair e de repente ele veio entre dois prédios correndo e ele estava bem branco. Então, o que aconteceu? Naquele orgão, ele indicou ele para ir para outro. Então, ele foi lá e era ao lado do Banco do Brasil e teve umas bandidos assaltando o banco e ele esse orgão ao lado do banco e os bandidos tiraram um cara que foi correndo dentro do orgão onde ele estava e o cara caiu no chão em frente dele no corredor sangrando de pena e ele pensou se os canadenses chegou aqui na meia deste bagunça aqui vai ter outros problemas. Então, ele fugiu e teve outras pessoas cuidando desse cara que caiu e teve muita coisa que aconteceu lá. Então, ele saiu e correu correu encontrou nós. Ele sempre foi assim ele é um pastor ele cuida ele foi logo cuidar os canadenses para não dar mais confusão na história para ter estrangeiro no meio de um você sabe como vai a história vai crescer. Isso poderia virar isso poderia virar um problema internacional. Mas nós considerávamos como uma chamada de Deus uma cidade que estava porque com mais escuridão a luz brilha mais forte. Então, para nós este era uma chamada bem clara como aconteceu bem naquela hora que nós chegávamos lá era uma chamada para missões para plantar igrejas em Altamira. Este era outra razão. Mesmo sendo uma sede estratégica era um povo que nós achávamos Deus estava mostrando para nós uma cidade que precisava de Deus ou precisava uma nova igreja uma nova maneira de conhecer conectar com Deus e ajudar uma outra. E ajudou também que as esposas não estavam com todo esse perigo. Se as esposas tivessem ia cancelar tudo. Talvez tinha muito crime contra crianças acontecendo nessa época Ricardo não me contou nosso casamento é muito ele me conta eu conto para ele mas ele não me contou demorou contou do solto várias coisas para a gente ter mais segurança de mudar para um lugar mas o que Altemira tinha? Brasileiros muito brasileiros e muito carinho muito amor quando Deus pediu para a gente mudar para Marabá eu falei manda outra pessoa eu cheguei aqui eu amo esse povo nós amava muito Altemira nós sentimos muito a casa e muito bem recebido e como é que vocês começaram? Como que nasce essa igreja? vocês estão lá como é que foi o processo a evangelização as primeiras conversões porque assim que time maravilhoso que vocês tinham eu não sei se na época vocês sabiam disso mas eu olhando daqui para trás que time vocês dois o Trenildo a Angelita a Elba e o próprio Timóteo um pouquinho antes enfim como é que isso começa? como é que nasce essa igreja em Altamira? o que aconteceu? quando nós era para mudar lá meu pai pegou câncer aqui no Canadá e ele teve também um ataque de coração então fora foi imprevisto mas nós foi consolado se nós queria ver ele vivo mais uma vez nós precisava voltar logo então nós voltamos para duas meses oito semanas dois meses e nesse tempo Clemilda e Angelita continuavam com os planos para ir para Altamira e Milton me conheci e também Elba que trabalhava com nós e estava cuidando da nossa casa em Santaném ela ligou nós em Canadá e naquela época era um dólar cada minuto não teve internet mas ela ligou e ela falou olha será que eu posso ir lá contigo eu vou estudar terceiro ano em Altamira contigo eu vou continuar contigo e eu vou ajudar com a implantação e nós falávamos claro vai e nós falávamos vamos dar dinheiro e você pode alugar uma casa para nós então ela teve 17 anos então ela foi lá com os pioneiros e eles começaram vários grupos eu acho quando nós chegávamos lá em abril foi março abril de ano 97 eles já teve oito grupos familiares começando e Elba alugou uma casa meio grande não tão grande mas teve uma garagem então cada domingo nós tirávamos nosso bandrante nosso carro lavava a garagem sim e encontrávamos lá até teve oitenta pessoas e de lá nós alugou uma uma sala de dança chapéu de palha lá na Orla na Caixa e alugou para uma duas horas cada semana e foi um salário foi caro demais e eles queriam para nós sair cedo para eles continuar dançando nove horas mas tudo bem esse foi nosso tempo nosso próximo passo mas nós falávamos também com pessoal aqui no Canadá e nós nós podia Deus abriu as portas para nós comprar aquele lugar onde tem a igreja central em Altamira agora era bem perto da nossa casa um quarteirão mas uma uma local bem estratégico também em Altamira e o quem deu aquele quem comprou para o movimento naquela época é um grande amigo dos meus pais que até hoje tem noventa e dois anos está vivo Angelita e Clenildo conheceram ele mas a esposa dele choraram de alegria porque ele que compraram os barcos ele que comprou nossa casa em Altamira ele ajudou 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 até hoje ele tem muito problema de saúde está totalmente esperto e fica feliz de vida de saber que aquele igreja está eu mando fotos quando eu faço uma coisa com a igreja central eu mando para ele para meus pais mostrar para ele como Deus usou aquele primeiro investimento dele naquele região e foi Deus usou muito esse canadense na vida do norte lá tem muitas pessoas sem nome mais ou menos eles não ninguém conhece mas eles faz parte no céu nós vamos encontrar e tem muitas pessoas que ajudaram neste trabalho e ir para frente e aquele sonho que vocês tinham de que a partir de Altamira outras igrejas fossem plantadas gradualmente isso foi acontecendo pessoas que hoje nós conhecemos como pastores se converteram nessa época tem nomes como Quinin por exemplo Jefferson e tal que hoje são grandes líderes eu me lembro que a primeira vez que eu estive em Altamira na central tinha um mapa pintado na parede no fundo da igreja tinha um mapa com todas essas igrejas que nasceram a partir dali então realmente as coisas foram se desenvolvendo eu estou com medo do nosso tempo aqui mas a gente vai ter que voltar outro dia porque é muita coisa boa gente é muita coisa boa eu estou viajando eu estou falando sobre Quinin o esposo do Quinin Rose era o nosso primeiro secretário Altamira depois Elba Elba foi o primeiro mas quando ela foi para Cristo para as Nações Rose chegou e depois Quinin chegou e eles começaram a frequentar a igreja e agora eles claro são pastores bem chave naquela cidade então as coisas foram tomando agora a Elba me disse que teve uma época que vocês foram perseguidos por conta de serem estrangeiros e estarem ali que história é essa Ricardo? eu vou falar porque eu acho engraçado quando eu vi essa pergunta sobre sendo perseguida eu falei como? nem lembrava porque na época tinha muitos filhos muita coisa acontecendo muitos missionários muitas equipes então teve um tempo que eles suspeitavam que a gente estava roubando os segredos das Amazônias com o aviãozinho do meu irmão e a gente olhava um para o outro e falei quem tem tempo de roubar uma coisa? nós temos um monte de filho pequeno porque ele também teve três na mesma época todos do mesmo idade todos embaixo de oito anos e a gente não tinha tempo nem para respirar quase nem deu tempo para fazer compras e nessa época eu saía de casa duas vezes por semana para dar aula de inglês na escola que a Alba montou e era só um passeio para mim e lá era esse sargento que tinha essa comissão dos poderes da cidade para ficar de olho de nós eu sem saber eu fiz amizade a gente falava de receita brasileira a gente quase não aprendeu inglês porque ele não falava muito queria falar português a sala foi nós fizemos tanta amizade naquela sala e ele foi para um grupo de oração também de olho e ele voltou para os poderes e falou esse povo são sinceros esse povo não está roubando nada e foi sem gente saber gente era nós fazendo mas também depois a igreja central começou bem nós tivemos uma chácara mais ou menos dois quilômetros distante então as crianças queriam vir conosco nós trouxeram umas que trouxeram finalmente não acabou o nosso caminhete mas os pais destes teve muitos vizinhos nossos que teve medo de enviar seus filhos para a nossa casa outros iriam chegar e falaram se você enviar para lá eles roubam filhos eles roubam crianças lá a mãe da Fernanda falava não manda seus filhos para lá não ele vai roubar então e esses filhos agora são líderes na igreja mas demorou um pouco porque a coisa do estrangeiro especialmente nas pessoas que não conhecem é estranho e mudança também é difícil então essas pessoas em alta mira lidaram com isso também mas em geral nós fomos bem recebidos nós continuamos a ser autênticos e transparente e também tentando amar Deus e amar uma outra ser líderes que servem vocês conquistaram a confiança das pessoas né servindo ajudando acolhendo que vocês ao longo de todos esses anos eu cheguei lá depois né assim o que eu encontrei foi uma cidade de alta mira onde já com quando eu cheguei lá já tinham sete igrejas só na cidade de alta mira e assim extremamente respeitada querida por todos né com uma reputação maravilhosa na cidade quando nós mudamos em 2008 pra Marabá a mesma conversa eles vão roubar as crianças eu falei gente eu tenho quatro que eu amo mais de tudo eu não quero mais eu só quero quatro filhos e outra coisa também aconteceu logo no início em alta mira uma pastor batista pastor Daniel fez amizade conosco ele até na época nós usava roupa pra fazer batismo e ele emprestou e ele falou com os outros pastores eles são genuíno então a amizade com ele ajudou nós com as outras igrejas na cidade então agora se tem na igreja da Vinha o pastor ouvindo e se tem uma nova na cidade sua e se tu ajuda eles este ajuda tudo ajuda o reino a ir pra frente porque nós fomos ajudados muito com essas pessoas que antes não conheceu nós com a amizade dele o povo também tinha mais confiança que a gente era legítimos Ricardo e Diana eu vou nós estamos indo aqui pra nossa reta final falei pra vocês que ia faltar tempo porque são muitas histórias eu vou eu vou convidar o Clenilde Angelita também num próximo episódio e vamos encaixar mas eu queria caminhar aqui pro final né pra despedaço da nossa conversa vamos voltar a ter essa conversa vocês participaram desse eu vou contar essa história do meu ponto de vista né então assim eu vi vocês essa dedicação enorme com os brasileiros vindo pra o Brasil plantando um movimento de plantação de igrejas lá e essas igrejas se espalharam como foram mas vocês nunca pararam de correr riscos né nunca pararam de continuar e a história de vocês é grande demais pra contar aqui em 50 minutos mas aí teve a mudança pra Marabá um novo desafio mas particularmente agora a gente tem 5 minutos aqui eu queria que a gente falasse rapidinho de duas coisas que eu sei que são muito preciosas pra vocês uma são EDBs que vocês têm estimulado treinado capacitado pessoas talvez a gente tem que voltar no episódio só pra falar sobre EDB mas rapidamente do que se trata e depois eu queria terminar só falando sobre o que a gente tá fazendo junto com missões né Ricardo que eu acho que é bacana o pessoal saber também fala sobre EDB um pouquinho pro pessoal só pra só pra dar um gostinho é sim tá bom então em 2015 Mark Fields fez uma pesquisa em vários países pra ver como Deus tava movendo e quando ele achou os EDBs lá no África ele fez uma carta 10 pontos como EDB é do estilo e combina com a greche da vinha ao vineyard então eu comecei uma test drive uma pilot lá em Altamira e teve uma mulher uma amiga em Marabá uma amiga da Diana que era alcoólatra e ela teve muitas filhas sete filhas vários pais e nenhuma com eles e e e quando ela bebeu ela ficou brava então mas ela podia parar um pouco e as filhas eram amigas com nossas filhas teve correram pra nossa casa então tudo bem quando eu comecei este estudo às seis horas de madrugada na igreja ela chegou com dois filhos e antes disso um pouco antes disso ela começou a beber de novo e os pastores falaram com a Diana olha você precisa falar com ela pra parar de beber porque ela começou de novo e vai não vai ter um bom fim mas quando eu fiz este estudo a DB uma das histórias era sobre Noah e o dilúvio noé e o dilúvio então no outro sábado ela precisava ir na na unibus eu levei ela pro ônibus e ela falou poxa nossa família mudou muito agora eu falei como é nosso estudo de como Deus fica triste eu falei como é ela falou nosso estudo eu falei nós fizemos um estudo sobre Deus sendo triste ela falou quando nós fizemos a história da dilúvio e como Deus ficou triste quando todo mundo estava bagunçando eu falei com minha filha nós não pode xingar um ou outro na mesa mais quando nós estamos comendo aqui na mesa não pode xingar um ou outro e eles Deus estava trabalhando com ela ao lado do raiva e nós nós queríamos trabalhar ao lado do álcool mas Deus queria outra coisa então neste EDP ajuda pessoas cada um interagir com a Bíblia e deixa Espírito Santo falar com cada um na sua necessidade e depois quando nós começamos a tratar raiva com ela com sua mais de criação ao mais real e Deus fez muita coisa hoje e ela está outra mulher mas então isso chamou muito nossa atenção como Deus pode falar com pessoas através da Bíblia quando nós como sendo muito mais pode tentar ensinar mas nós pode ensinar uma coisa fora do do tempo de Deus para aquele pessoa então EDB dá um tempo para o próprio pessoa descobrir com Deus com o Espírito Santo com a palavra de Deus vai iluminando o que exatamente eles estão precisando então ela já tinha frequentado muito a igreja mas Deus usou esse estudo para para ela reconhecer o que ela estava precisando tem tempo aí para a gente nós vamos ter que voltar para fazer um episódio só sobre isso porque tem eu conheço eu tenho visto os frutos disso né e tenho conhecido pessoas que foram convertidas igrejas que foram plantadas então nós vamos ter que combinar isso nós vamos ter que voltar para isso e nós vamos ter que voltar também para falar a respeito de missões eu acho que hoje nós só conseguimos começar nossa conversa eu queria eu queria agradecer vocês pela disposição de poder fazer isso como brasileiro eu quero agradecer vocês por terem obedecido ao senhor e terem vindo para o Brasil como vieram com a família com bebês grávida como a Diana estava por todos esses anos de dedicação por tudo aquilo que que nós fomos abençoados através de vocês e continuamos sendo essa é uma história que enche o nosso coração de expectativa pelas novas coisas que Deus vai fazer então obrigado demais obrigado por vocês deixarem um pouquinho os netinhos lá né para poder sentar aqui para a gente ter essa conversa Deus abençoe essa estação da vida de vocês abençoe também aí o casamento que está chegando e a gente está aguardando vocês aqui de volta porque o lugar de vocês é aqui Deus te abençoe nós estamos muito muito privilegiados de mudar para o Brasil nós sentimos tão abençoado de Deus tão bem recebido em Brasil e pois é muito obrigado de volta de vocês obrigado por esse convite hoje de tudo que nós temos falado e muito mais que nós nem mencionava não é verdade tem muito só eu falei para vocês que a gente uma hora passa que a gente nem vê gente muito obrigado Deus abençoe vocês você que está nos ouvindo esse é o podcast Somos Viner de um espaço para nós falarmos da Viner do nosso DNA e da nossa gente então sigam a gente aí nas redes sociais curtam compartilhem comentem para que outras pessoas possam ter acesso a isso nós estamos no YouTube esse vídeo vai estar no YouTube mas também no Spotify Deus abençoe Ricardiana obrigado Deus abençoe vocês tá tchau Antón obrigado obrigado